É tempo de priorizar A vontade do Senhor De deixar o nosso querer Pra viver a palavra de Deus O mundo está nos observar Tentando uma brecha encontrar Mas não vão conseguir Deus habita em mim Não há espaço pro pecado Eu decidi não me misturar Nem os manjares do mundo provar Como Dani eu não vou deixar me corromper Como Josué não deixa de obedecer Como Paulo e Silas não deixa de adorar Mesmo se na prisão me lançar Como Gideu não vou deixar de acreditar Como Ana não deixar de orar Como os discípulos não deixar de pregar Mesmo que a morte eu tenha que enfrentar Santidade Quero viver em santidade Não abro mão do céu Serei como Dani Eu preservarei minha santidade Santidade Sempre buscando santidade Perseverando em oração Vivendo em comunhão E obedecendo sua vontade Senhor Como Daniel não vou deixar me corromper Como Josué não deixa de obedecer Como Paulo e Silas não deixar de adorar Mesmo se na prisão me lançar Como Gideu não vou deixar de acreditar Como Ana não deixar de orar Como os discípulos não deixar de pregar Mesmo que a morte eu tenha que enfrentar Santidade Quero viver em santidade Não abro mão do céu Serei como Dani Eu preservarei minha santidade 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 Sempre buscando santidade Perseverando em oração Vivendo em comunhão E obedecendo sua vontade Senhor Não vou me curvar diante das circunstâncias Não vou me curvar diante das circunstâncias Não vou me prostrar diante das dificuldades Não vou negar o meu Deus por motivos banais Pois em meu coração eu decidi viver em santidade Quero viver tua vontade, cumprir o teu querer Fazer a diferença por onde eu passar Seja no falar, no agião, no vestir Em santidade o querer está Quero viver tua vontade, cumprir o teu querer Fazer a diferença por onde eu passar Seja no falar, no agião, no vestir Em santidade o querer está Santidade, quero viver em santidade Não abro mão do céu, serei como Daniel Preservarei minha santidade Santidade, sempre buscando santidade Perseverando em oração Vivendo em comunhão e obedecendo sua vontade Senhor Oh